É... Então tá bom então né? Rapaziada, hoje nós vamos jogar mais um episódio do jogo Por Favor Não Toque Em Nada 3D Um jogo onde a gente tá preso dentro de uma sala lotada de informações E cada vez que a gente mexe nos códigos que a gente encontra pela sala Aperta esse botão, a cidade que vocês estão vendo aqui na frente é destruída de uma forma diferente Basicamente é um daqueles jogos com vários finais E toda vez que você faz um final diferente, você coleciona uma dessas figurinhas aqui Então cada uma dessas figurinhas que vocês estão vendo foi um final diferente que a gente conseguiu no primeiro episódio Então caso você não tenha visto o primeiro episódio onde a gente fez todos esses finais Ele tá aparecendo aqui em cima pra você poder clicar e assistir E também vai estar com o link na descrição desse vídeo, beleza? Todos esses espaços em branco que estão na parede são outros finais que eu vou tentar destravar hoje Então recapitulando, se eu clicar nesse botão duas vezes eu abro esse painel aqui com três números Aí é só eu pegar essa sequência aqui que tá na parede 3, 1, 2, 2, 13 A gente abre novos painéis Aí eu descobri uma parada muito maluca galera, se liga só Lembra que eu peguei essa luz negra, joguei aqui no chão e a gente avistou essa... Essa estrela peculiar Se eu abrir o painel com o pad de números e pegar esse código do fichário que é 8267 8267 A gente vai abrir esse painel aqui com vários botões Se liga só galera, a gente vai tentar pegar as pontas daquela estrela Aqui, aí eu acho que vem aqui e aqui E depois aqui e aqui, as pontas de uma estrela Deu, deu, meu Deus do céu É... tem um pouco de sangue na tela do PC E tem uma imagem meio esquisita ali, vocês não reparem não viu Boa sorte tentando dormir à noite Minha nossa senhora Eu acho que eu só vou resetar a simulação pelo amor de Deus Maluco, olha o naipe da figurinha que a gente conseguiu Rapaziada, tem uma parada que já tem um tempo que eu tô querendo testar Como vocês sabem, se eu clicar nesse botão vermelho várias vezes A gente vai abrir uma portinha aqui Que tem um martelo que você pode simplesmente sair batendo em tudo daqui dentro Inclusive, se eu bater aqui na tela, eu consigo um zeramento Só que será que se eu bater na impressora vai rolar alguma coisa? Nossa senhora, eu tô arrebentando a impressora mesmo, doido É... na hora que eu fui resetar, eu consegui um grampo Por que que arrebentando a impressora eu consegui um grampo, gente? Eu vou colocar ali e eu acho que isso considera como um outro final Outra coisa que eu descobri, funcionando essa bodega toda É que nesse painel com os quatro botões verdes Se eu apertar aqui, depois aqui, aqui de novo e aqui em cima A gente abre um novo painel com novos números Só que aqui tá fácil, porque tá aqui ó, 276 O cara talhou os números na base da chave de fenda, doido É um vândalo mesmo Então se tudo é certo, é só a gente ir colocando aqui ó, 6 Ah mano, eu tenho que ficar girando os números pra poder vir pro próximo disco Aí no próximo disco eu vou chegar no terceiro disco Ou seja, isso aqui vai levar tempo demais Pronto, no terceiro disco a gente chegou no 2 Agora é só a gente girar até chegar no 7 Eu não posso errar, pelo amor de Deus Isso não é mais fácil eu resetar o jogo todo Do que ficar girando esses discos tudo de novo 2, 7, agora é só chegar no 6, não erra 6, beleza, 276, apertou Ok, ok Eu achei que tinha resetado, mas não resetou E viagem doido A sala virou uma floresta, mano A gente tá no meio da selva amazônica Olha, tem mato pra tudo quanto é lado Já já as muriçoca Vem comer a gente vivo E assim a gente consegue mais um final Ah que doido galera Olha pra cidade lá na frente Ela tá cheia de vinhas gigantes Muito louco mesmo E a gente conseguiu o zeramento verde O eco zeramento Voltando na parada do martelo galera Eu falei pra vocês que eu saí batendo com esse martelo na sala inteira Bati na tela, bati na impressora Bati até nessa gaveta aqui que eu descobri um segredo Só que tem um local que é muito importante que eu não bati com esse martelo No próprio botãozão vermelho O que será que acontece, mano? Caraca, eu quebrei o botão E agora? Eu quebrei o botão, o que eu faço? Bom, eu posso bater ele de novo E de novo Que isso, mano? Que bagulho bizarro é esse? Nasceu um bebê prematuro do Hulk Porque ele é verde Será que eu tenho que dar uma martelada nesse bebê? Eu não quero dar uma martelada num bebê recém-nascido Olha o tamanho do coco do bichinho Já nasceu com 30 mil de cave Aí galera, foi mal Lá vai a martelada, ó Tá? Ele criou um sistema de defesa, mano Mas ele soltou essas gosmas Tá? Eu tô batendo nas gosmas Ok, acabei com uma gosma Bato na outra gosma Naquela gosma ali Beleza Aí eu bato na ele de novo Ok, apareceu mais gosma Isso que virou praticamente um caça-topeira Só que nesse tompeira A gente tem um tremendo de um catarro Que sai do seu nariz Quando você tá gripado pra caramba Última meleca Última meleca Beleza Bate no... A gente não pode bater no bichinho de novo Ele simplesmente sumiu Oxi O que que aconteceu aqui? Eu não tô conseguindo resetar mais Ah, galera Parece que isso aqui é um minigame Toda vez que eu bato nele Aparecem essas melecas Só que elas vão indo na direção Do botão de reset Eu não posso deixar elas chegarem lá Eu acho que é isso aí, mano Eu fui batendo devagar da outra vez Mas dessa vez eu vou sair sentando a martelada Sem dó nem piedade Nossa senhora O bagulho tá lotado de meleca agora, filho Leva rápido Vamos levar as melecas que estão mais próximas Do botão de reset primeiro E as de cima a gente leva por último Jesus amado Agora a gente matou o bichinho Entra a pistola Ai meu Deus O que que vai acontecer? O que que vai acontecer? Ok Apareceu uma tela aqui Parece um dinossauro de boca aberta Ou um lagarto Eu vou clicar em resetar Eu consegui um cartão de zeramento Que parece um labirinto De veias Que leva a um coração feliz Eu não entendi porcaria nenhuma Do que acabou de acontecer Nesses últimos dois minutos Outro lugar que a gente pode testar A boi velha martelada É nesse relógio aqui, mano Oh, quebramos ele, mano Será que ia acontecer alguma coisa? Ah, eu posso girar ele Do jeito que eu quiser Ah, o que que tá acontecendo, galera? Ela está aqui Meu Deus De novo sangue, velho De novo sangue Ai Mano Não é nem cesta do terror Eu passei um cagaço Filha da mãe agora Aparece de novo a assombração Aparece pra você ver Vou enfiar a chave de fenda Na sua têmpora Bom, pelo menos Eu acho que com isso Eu consigo É, eu consigo um cartão de final Ao preço de quase um infarto do coração Além do martelo A gente também consegue pegar, galera A chave de fenda Que é bom pra poder desparafusar coisas No último episódio Eu consegui desparafusar Essa tela aqui A tela do computador A tela do visor Infelizmente eu não consigo Desatarraxar aqueles parafusos Ali na frente Mas eu percebi que Nessa placa aqui, galera Também tem parafuso E dessa vez Deu certo A gente conseguiu aqui Abrir Ih Mano, tem relógio aqui, mano Tá, tem um código aqui BD1 D74 Será que esses relógios Tem alguma coisa a ver Com esse relógio Que a gente acabou de mexer Bom, o único jeito De eu girar o relógio É literalmente Quebrando ele Aí eu poderia tentar Colocar esses ponteiros Nessas posições aqui Que vocês estão vendo Por exemplo Esse ponteiro maior Ele tá bem na diagonal Então a gente giraria ele Mais ou menos pra cá O do minuto Ele é bem parecido E da hora Seria um pouquinho Mais embaixo Mais ou menos desse jeito Mas não aconteceu nada Deixa eu testar uma parada Galera, o último zeramento A gente conseguiu Porque a gente jogou Todos os ponteiros Exatamente pra baixo E se a gente jogar Todos dessa vez Pra cima Ó, deu barulho, mano Deu barulho Que isso Ó, mano Deu certo isso aqui, velho Ah, os ponteiros Ficaram pra cima E agora apareceu Esse código O único local Que tem tantos quadradinhos Assim É esse aqui Só que esse papel aqui Só tem quatro Colunas de botões E não esse tanto de colunas E eu nem consigo Clicar neles Quando eu tô com papel na mão Se eu não me engano Nesse painel Eu só posso clicar Em cinco botões diferentes Então eu acho Que não vai dar Pra colocar o suficiente Aí, não deu Não deu Não é aqui Eu tô há mais de meia hora Tentando descobrir Qual dos painéis numéricos Vai esse papel Que a gente acabou De tirar Com os pontos vermelhos E eu acho Que eu cheguei A uma conclusão Presta atenção Nesse papel Com os pontos vermelhos Ao todo A gente tem Seis linhas De botões Certo? E de todos os painéis Com botões Que a gente pode Abrir aqui Na mesa principal O único Que aceita Um número De seis dígitos É o clássico Painel de botões Um, dois, três Que é o que a gente Mais utilizou até agora Como vocês podem ver Ele aceita seis dígitos Um, dois, três, quatro Cinco e seis E se vocês observarem O papel E somar O número De pontos vermelhos Por cada uma Das linhas Vocês vão ver Que nunca vai dar Um número maior Que três Ou seja Todos os números De botões vermelhos Em cada uma Das linhas Você vai poder Encontrar Dentro de um Dois Ou três Ou seja De cima pra baixo O primeiro dígito Seria um Depois um Dois Depois um 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 de novo Um mais uma vez E por último Dois Ah não Meu número é inválido Tá me tirando Maluco Eu já tava me achando O Sherlock Holmes Essa porcaria de jogo Aí vai lá E dá código errado Mas que caramba Cara não é possível Que seja outra coisa Será que é De baixo pra cima Então Aí seria dois Um 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 Dois Um Deu certo Era de baixo pra cima Não de cima pra baixo Caraca Maluco do céu Vocês viram o tamanho Daquela brutueja De raio Não sobrou nem farelo Da cidade E assim a gente consegue Mais um zeramento Olha galera Parece uma estrela da morte Do Star Wars Que da hora Conseguimos então galera Mais um zeramento Já tem um tempo Que eu tô querendo saber O que que é esse número 666 Entalhado Na mesa principal Só que eu não sabia O que fazer com ele Porque até agora Eu não tinha nenhum painel Que aceita apenas Três dígitos Tem um que aceita seis Tem um que aceita quatro Tem um que aceita Três milhões Quatrocentos e setenta e oito mil Se vocês se lembrarem Se a gente clicar Aqui Depois aqui Aqui E aqui A gente vai abrir Esse painel aqui Que a gente acabou de abrir Alguns minutos atrás E aí A gente pode girar aqui Até todos os números Encaixarem no seis Ou seja Vocês estão ligados Como que funciona Vai levar três anos Até essa última rodela Chegar no seis Pelo amor de Deus Que faça sentido O que eu tô tentando fazer Porque senão Eu vou ficar muito pistola Da cabeça Já tem pelo menos Uns cinco minutos Que eu tô clicando Igual o tonto Nessas rodelas aqui Tem que ter um final novo Comigo digitando Seis, seis, seis Nessa porcaria de rodela De números aqui Ok Chegamos no primeiro dígito seis Vamos para o próximo dígito seis E agora O último seis Beleza Pelo amor de Deus Que isso seja um zeramento É um zeramento Calma Calma Não foi um zeramento Mas a gente abriu isso aqui Velho É um painel com um monte de símbolos Ou seja Luz negra Galera Luz negra Em algum canto aqui Deve ter um código Não é possível Ó Nessa parede Tem esse símbolo Que tem esse símbolo aqui Em seguida a gente tem uma espada E aqui também tem uma espada Só que eu não sei se faz sentido galera Porque depois começam a aparecer alguns símbolos Que não tão no painel Como por exemplo Esse símbolo aqui de radioatividade Não tem um símbolo de radioatividade aqui E nem mesmo a pirâmide iluminati Não tem Eu tive que voltar Lá no outro vídeo Pra poder descobrir O segredo Desses símbolos E vocês não tão ligado no que que é Num dos zeramentos Eu fui teleportado Para uma pirâmide gigante iluminati E ali alguns símbolos Ficavam girando em volta Dessa pirâmide Inclusive eu até brinquei Porque um dos símbolos Era Essa chave aqui E eu queria tentar pegar ela Mas não tinha jeito Ah Eu cliquei aqui Meu Deus O que tá acontecendo O que? Jesus amado galera Eu tô com medo real Que porcaria é essa mano É uma pirâmide iluminati Que os olhos mexem A chave ali Eu posso pegar a chave E os símbolos que apareciam Rodando em volta Da pirâmide iluminati Eram A ampulheta A chave pra cima O olho sangrando E as ondas duplas E não deu certo Mas que carniça hein Quando eu acho Que eu tô descobrindo A solução da porcaria Do enigma Eu descubro que eu tô errado E se a gente fizer o contrário Galera E se a gente clicar em todos E deixar só esses botões ligados Vamos ver se vai dar certo Ah Deu certo mano Era o contrário velho E agora O que vai acontecer É Essa é uma daquelas Várias horas Que eu me pergunto O que diabo eu tô fazendo Da minha vida A gente conseguiu mais uma Carta meio macabra O que não tem nada a ver Com o que tá acontecendo aqui Nesse exato momento Dessa porcaria de sala Mas é mais um zeramento É isso que importa Né não? Né não? Bom Depois dessa carniça De final que vocês tiveram Que assistir Eu tive que voltar Num outro vídeo Descobrir Um monte de erógrafos Esquisitos Colocar aqui Pra no final Eu ter uns retângulos Gelatinoso gigante Pulando e sorrindo Pra mim Eu que não vou continuar Jogando esse jogo Só vou ficar maluco Eu ficando por aqui Até a próxima Falou e fui Tamo junto rapaziada Tchau